Sim, fiquei todo... Todos os meus quatro anos eu fiquei no Vasco lá. Tinha um negócio assim, tipo, pô, caiu, eu vou levar de volta? Não, não tinha, porque tinha que acontecer isso de todo jeito, senão... Senão a galera matava todo mundo. Ali, subia... Não subia, não subia, é isso que eu tô falando. Ou você é ou não é, filho. Aquilo ali não tem meio tempo. Ou sobe o time ou sobe você. Mas alguém vai subir. Você recebeu, Rodrigo? Não, no primeiro ano sim, que eu acho que tava na época do Dinamite. Dinamite. Mas já tava vindo muito, já tava difícil. E aí, entendeu? Todo Vasco tava difícil, né? Agora é uma outra etapa do Vasco que é. Mas a época do Vasco era difícil demais, entendeu? E cada pessoa que não tinha um... Como que eu posso te falar? Um peso dentro do Vasco. É mais complicado ainda. Entendeu? Por causa do quê? De eleições. Esse, né? O poder ali, que é dentro ali, é difícil. E nos meus três últimos anos no Vasco, foi com o Eurico. Então, aí a imagem do Eurico é muito forte. Tudo, então, conseguia trazer mais recursos. A gente melhorou. Já não tinha salários... Que não tinha salários em dia. Então, aí chegava e falava, ó, esse mês não tem e é só daqui 20 dias. E daqui 20 dias ele arrumava. É assim que a gente vivia no Vasco. Mas o time funcionava com ele. E como é trabalhar com o Eurico? Como é ter esse convívio? Como foi, né? Esse convívio com o Eurico Miranda, porque é um personagem emblemático do futebol brasileiro, né? Cara, o Eurico, ele é... Pra você ter uma ideia, no dia da apresentação dele pro elenco, né? Que era o Dinamite, aí foi... O Eurico assumiu. E o vestiário do Vasco, como eu acho que no Rio de Janeiro, né? Mais ou menos é tudo igual, todos iguais os times. Que é o quê? É vestiário cheio. É o fulano lá, é o fulano. Rouparia, três ne, quatro ne. Então, a gente no vestiário, no dia da apresentação dele, daqui a pouco veio aquele cheiro de charuto. E aí já veio já um já falando, tá descendo, rapaz, eu juro. Chegou o charutão primeiro, né? O cheiro primeiro. É, o cheiro vem primeiro. Eu juro pra você. E olha, eu já tava lá há um ano. Eu nunca vi aquele vestiário com tanta pouca gente que nem eu vi aquele dia, velho. Mas saía. Era a rouparia fechando, cara, juro. E pegaram a cadeira lá e tal, e sentavam. E eu lembro que ele pegou e falou, né? Vocês são os melhores jogadores do mundo. E aí todo mundo, tipo, porra, caramba, ele já vem, ele será que vai zoar, vai falar. Aí, mas se você for, né, pelo discurso, você fala, pô, vocês são os melhores jogadores do mundo. Mas é porque eu contratei. Agora, depois que vocês saírem daqui, eu já não sei. E aí veio cumprimentando todo mundo. E na época eu usava brinco. E ele, aqui ninguém usa. E eu, mas foi bem na minha hora, né? Tinha dois pra cá de mim. Bateu eu antes. Pode tirar isso aí. Aí os caras, tipo, pô, ele quer o Rodrigo. Ah, pode ser quem for. Pode tirar esse brinco aí. Aí já tirei, assim. Então foi umas coisas, assim, bem na entrada ele já veio, já... Nesse negócio de, ó, aqui é assim. Quem manda é o Rico. É, mas botou respeito, cara. É uma coisa, assim, que às vezes pode não gostar. Pode, tipo, ah, é difícil você agradar todo mundo também, né? Tem lá os passados dele, lá, tal. Mas, assim, pra gente dentro do vestiário, ele era bom, cara. Ele era bom. E resolveu muita coisa lá, porque era... Era muito, não tinha aquele respeito. Você sabia quem era o chefe, né? Exatamente. Chegou um cara e falou assim e acabou. Pode ser da forma errada ou pode ser da seta, mas vai ser assim, entendeu? Olha lá, Gil Dovan Silva. E aí, Rodrigão, será que o Vasco vai ficar pelo menos em quinto? Você acha que tem elenco pra ficar em quinto? Pô, o que faltava no Vasco era a grana. A vontade lá dá pra você ver. Contra o Flamengo mereceu, sabia? Ué, não fala que é o melhor elenco que faz cinco gols na partida? Fez quanto gol, cara? E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.